Música Muito boa tarde pra você, no ar mais uma edição do Boletim Legislativo. A partir de agora, seguimos juntos com informação sobre a Câmara, sobre a cidade e prestação de serviço. Hoje vamos falar sobre um problema que desperta a preocupação da comunidade médica, o excesso de peso que atinge 6 a cada 10 brasileiros. E no próximo domingo, os joseenses vão novamente às urnas. É o segundo turno das eleições. E a gente te mostra as regras que devem ser seguidas no dia da votação. Hoje, quinta-feira, é dia de sessão de Câmara. A partir das 4 horas da tarde, os vereadores se reúnem para votar projetos de lei. A gente te mostra agora um resumo das matérias que estão na pauta do dia. Dentre os projetos apresentados na pauta da sessão desta quinta, três são voltados para a causa animal. O primeiro determina regras para garantir o bem-estar de equinos em eventos realizados na cidade. O foco é assegurar a saúde dos animais. Também com foco na saúde animal, outro projeto prevê criar na cidade um hospital veterinário público para atender, principalmente, os pets de pessoas que não teriam condições de pagar por atendimento veterinário privado. O último projeto do tema autoriza a implantação de um crematório para incineração de cadáveres de animais no município. Pautada no meio ambiente, segue para a apreciação dos parlamentares a matéria que altera uma lei de 1997, que trata do planejamento arbóreo da cidade. A proposta, que recebeu uma emenda, permite a supressão de espécies frutíferas, que poderiam causar riscos a motoristas e pedestres. Já outro projeto da pauta permite a criação de hospital específico para o atendimento de idosos na cidade. E a inclusão, a partir da geração de oportunidades, também é assunto de um projeto que deve ser analisado pelos parlamentares. A ideia é criar um banco de empregos para pessoas diagnosticadas com TEA, o transtorno do espectro autista. Ainda está na pauta uma proposta que altera a regulamentação das feiras de artesanato do município para permitir a venda de alimentos a partir da autorização da vigilância sanitária e um projeto que autoriza a criação de uma escolinha de hip-hop em São José. Outras propostas são para a denominação de áreas públicas e concessão de título de utilidade pública e honraria. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone pauta das sessões. Nosso assunto agora é cultura. A gente tem acompanhado, nos últimos anos, um crescimento dos blocos de carnaval na cidade. Em diversos locais do município, a população se reúne para se divertir, curtir e fazer festa. E para garantir mais organização, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a prefeitura a instituir circuitos e espaços públicos para blocos carnavalescos. Desde 2019, o Leonardo reúne uma multidão de pessoas no bloco de carnaval que organiza. Nesse tempo, já reuniu mais de 50 mil foliões. No primeiro ano, a gente fez mais no peito, assim mesmo, sem muita estrutura. Depois, a gente foi evoluindo, levou para um lugar maior na Avenida Chieta, aqui próximo. E a galera aderiu super. Então, a gente juntou mais de 20 mil pessoas nessa edição de 2019. O bloco já aconteceu tanto em locais particulares quanto públicos. Há exemplo da Via Oeste, que recebeu a festa no ano passado. Em 2020, entrou para a pandemia, a gente não pôde estar fazendo. E aí, a nossa última edição, que foi em vias públicas, foi em 2023, na Via Oeste, com o apoio da prefeitura, já muito mais estruturada, e juntando aí também quase 20, 30 mil pessoas aí nos dois dias de festa que a gente fez. Essas ruas próximas ao Parque Vicentina Aranha também já receberam blocos de carnaval. E são destino certo de muitos foliões. Espaço que agora vai se tornar um ponto de encontro oficial dos carnavais de São José. É que um projeto aprovado na Câmara vai instituir um circuito público para o carnaval da cidade. A ideia é definir locais autorizados pelo município para receber os blocos. Um desses espaços é justamente a região próxima ao Vicentina Aranha. É interessantíssimo para os produtores, porque a gente precisa ter esse respaldo técnico da prefeitura para a gente estar podendo proporcionar estruturas melhores para os foliões que precisam e querem se sentir seguros, querem se sentir com comodidade nos eventos. E é isso que a gente preza hoje. Segundo a justificativa do projeto, a proposta foi criada a partir do sucesso dos blocos de carnaval de São José, que atraíram milhares de pessoas. O circuito oficial previsto na matéria engloba as ruas Engenheiro Prudente Meireles de Moraes e Madre Paula, além das avenidas São João e Nove de Julho. Todas elas poderão receber eventos de carnaval nos quatro dias de folia. Além do custo ser mais favorável para a gente, a gente consegue proporcionar um evento melhor. É uma vantagem gigantesca para o folião e para os produtores. Para o Leonardo, a expectativa é que o projeto estimule a participação de mais pessoas nos blocos de rua da cidade. É mais diversão para os foliões, mas também oportunidade para quem depende da festa. Hoje, quando a gente faz um evento na rua, a gente gera aproximadamente de 500 até às vezes mil empregos indiretos e indiretos. Seja o rapaz que vende uma bebida na rua, seja a mulher que vai trazer fantasias para vender, acessórios, etc. E isso, além de movimentar a economia, traz também para a gente uma sensação de estar podendo ajudar de alguma forma a população joseense. A gente fala sobre um assunto agora que tem despertado preocupação da comunidade médica. A Fundação Oswaldo Cruz, que é vinculada ao Ministério da Saúde, projeta mais de um milhão de mortes nos próximos 20 anos associadas ao excesso de peso, 57% delas, aliás, por doenças cardiovasculares. O número de pessoas acima do peso vem crescendo no país. Essa é a conclusão de uma pesquisa da Atafolha que demonstrou que 6 a cada 10 brasileiros sofrem de obesidade ou sobrepeso. Hoje, o que a gente usa para definir o que é peso normal, peso sobrepeso e obesidade seria o IMC. Então, índice de massa corpórea. A gente define ali os pacientes entre até 25 que seria o peso normal, né? A partir disso seria o sobrepeso e acima dos 30 a gente estaria com o paciente ali já com obesidade. O problema vai além dos quilos a mais na balança. A obesidade está relacionada à incidência das doenças que mais matam no país. A obesidade, ela já é tratada junto com uma doença plurimetabólica, né? Então, normalmente ela vem acompanhada de diabetes, de hipertensão arterial sistêmica, e isso provocando aí as doenças cerebrovasculares, as doenças coronarianas ou as doenças cardiovasculares, as doenças renais e outras doenças, hepatopatias, por conta, hepatopatias, problemas do fígado, provocados pela deposição de gordura também. Apesar da gravidade, o brasileiro ainda não tem levado essa situação a sério. Segundo a pesquisa do Datafolha, apenas 23% dos entrevistados acreditam que podem ter complicações sérias em decorrência do sobrepeso, e somente 11% procuraram ajuda médica. Não que a pessoa não tenha que se aceitar, mas a gente tem que entender que obesidade é uma doença, né? Os dados mostram, os estudos mostram que os pacientes, apenas 1% dos pacientes que têm indicação clínica de um tratamento adequado, um tratamento farmacológico, né, para a obesidade fazem esse tratamento. Justamente por isso, né? A sociedade ainda está trabalhando no sentido de entender que obesidade é uma doença, e é uma doença crônica, e ela precisa ser tratada. A Fiocruz, instituição vinculada ao Ministério da Saúde, projeta para os próximos 20 anos mais de 1 milhão de mortes relacionadas ao excesso de peso, 57% delas por complicações cardiovasculares. Isso porque o coração de uma pessoa obesa trabalha muito mais do que o normal e acaba sobrecarregado. O obeso, ele gasta muito mais energia, né, porque ele tem que movimentar um peso muito maior. Se você tiver com um carro vazio, você gasta uma quantidade de combustível. Se você estiver com um carro extremamente pesado numa viagem, você vai gastar muito mais combustível, porque você está carregando mais peso. Consequentemente, isso acontece com o obeso também. Ele termina sobrecarregando o seu organismo em todos os sentidos, fazendo com que haja um desgaste maior das estruturas de cada órgão. A boa notícia é que, se tratada a tempo, a situação pode ser revertida. Mas, tão importante quanto o tratamento, é a prevenção. A gente fala que a obesidade começa lá na infância. Então, a educação, alimentar, fazer as boas escolhas, fazer atividade física, ter um estilo de vida saudável desde a infância, vai trazer ali para o paciente uma qualidade de vida, com certeza, na vida adulta. A saúde deve ser aliada na jornada em busca do bem-estar. E a Maria Laura é um exemplo. Soube priorizar uma dieta saudável com atividades físicas e venceu a obesidade. Foram 20 quilos perdidos. Eu entendi que eu precisava de ajuda foi quando eu não conseguia fazer as tarefas diárias de uma pessoa normal, que era calçar sapato, vestir uma roupa que a gente gosta, sempre era o que tinha, o que dava, o que servia. No banho, colocar uma simples toalha não fechava. Ficava muito cansada o tempo todo. Isso era uma coisa que me frustrava muito. Quem enfrenta a obesidade precisa buscar ajuda. O SUS oferece consultas com o endocrinologista e grupos de apoio com psicólogos e nutricionistas que compartilham orientações, dietas, exercícios e rotinas saudáveis. Quem já enfrentou a luta para emagrecer sabe o quanto esse apoio é importante. É muito importante você ter o apoio ali das pessoas que estão por perto, principalmente nesse período de adaptação, né? Porque não adianta nada você ali querer estar ali disciplinada, querer comer as coisas certinho, querer fazer exercício físico, se a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão ao seu lado, não tem essa mesma rotina ou não estão te apoiando. Para mim foi a melhor decisão da minha vida ter mudado, ter tomado essa decisão, porque mudou absolutamente tudo. Eu estou muito mais feliz, ando muito mais alegre, muito mais disposta, com uma alta estima, assim, nas alturas. É isso aí, Maria Laura, que bom que você está bem, feliz e cuidando da saúde. Parabéns, viu? Vamos mudar de assunto agora para quem está em busca de um emprego. Chegou a hora de conferir as vagas abertas no PATI nesta quinta-feira. O PATI, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de padeiro, ajudante de serraleiro, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de balcão, atendente de cafeteria, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti grangeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de padeiro, auxiliar de financeiro, balconista, balconista de açougue, barista, camareira de hotel, carpinteiro de obras, chapista de lanchonete, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, desenhista projetista mecânico, encanador, farmacêutico, fiscal de caixa, garçom, gerente administrativo de lanchonete, greidista, marteliteiro, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista de caminhão basculante, operador de caixa, operador de frezadora com comando numérico, operador de guindaste móvel, operador de rolo compactador, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, passador de roupas, pintor de obras, rasteleiro de assalto, repositor, repositor de mercadorias, representante comercial autônomo, serraleiro, servente de obras, soldador, técnico em análises clínicas, técnico em eletromecânica, torneiro CNC, vendedor de plano de saúde, vendedor interno, vendedor porta a porta, e vendedor pra cista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de assistente de vendas, auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PATI levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PATI fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E já que a gente está nesse assunto, o comércio já se prepara para as vendas de fim de ano que exigem a contratação de funcionários. E essa pode ser uma oportunidade para retornar ao mercado de trabalho. Por isso, a gente pediu a ajuda de uma profissional de RH para ensinar a gente a como deixar o currículo mais atrativo para essas vagas temporárias. Quem conversa com a gente agora é o repórter Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você. Olá, Francine. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Realmente, final de ano chegando, as festas, né? Também aparecendo no calendário. E, naturalmente, muitas pessoas aproveitam esse período para poder buscar oportunidade de emprego. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a estimativa é que abram cerca de 450 mil vagas de trabalho neste período. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é a Marcela Martins, especialista em recursos humanos. Uma boa tarde. Realmente, esse número é real. O mercado fica mais aquecido? Sim, realmente, esse número, ele é verídico. Aqui mesmo na nossa consultoria, né? A gente está vendo um grande exemplo disso. Os serviços de mão de obra temporária estão aumentando cada vez mais. Estamos com cerca de 82 vagas disponíveis no ramo natalino. Não só no comércio, né? O número de vagas fica aquecido, mas também dentro da indústria. No ramo de logística, produção, acho que é o nosso carro-chefe. E você disse uma coisa muito legal, porque esse levantamento apontou justamente isso, que o setor de indústria é o que está puxando as principais vagas. É muito por causa do comércio eletrônico, das promoções que aparecem de Black Friday agora também. Aham, Black Friday a todo vapor, né? Os presentes de Natal, as decorações de Natal, né? Dentro desse período. Então, está a todo vapor, né? Vagas de logística, carga e descarga, estão a todo vapor nesse período. E a gente sabe também que o setor de comércio automaticamente acaba sendo muito movimentado também. E o que esse profissional que está procurando vaga deve priorizar, né? Tem um perfil mais indicado? Como preparar o currículo para isso? Bom, ao se candidatar numa vaga, é muito importante ter um currículo chamativo, bem organizado, atrativo, né? E bem objetivo e claro. Então, acho que no começo, né? É sempre importante colocar os dados pessoais, como o nome completo, região onde reside, a cidade também, né? Para que a gente possa ver se os requisitos do candidato são compatíveis com a vaga. Então, data de nascimento e também algo muito importante é verificar o número de telefone, o e-mail para que a gente entre em contato com o candidato. Além disso, é necessário também colocar a formação acadêmica, o nível de escolaridade, então, ensino fundamental, né? Se for completo, ensino médio, graduação, pós-graduação, coloca o máximo de informações que vocês conseguirem, né? E achar importante. E o mais relevante são as experiências profissionais. Então, colocar todas as empresas com que o candidato trabalhou, o período em que permaneceu na empresa, o cargo e a função que exercia e, principalmente, as atividades que exercia nessa função, né? Para a gente ver se as experiências do candidato são compatíveis com os requisitos da vaga também. E uma dica bônus é colocar as atividades complementares, colocar cursos, cursos de inglês e o que o candidato acha que vai se destacar no processo seletivo e ser um diferencial, né? Entre os outros candidatos. Perfeito. E essas vagas, o candidato, ele tem que ficar atento em procurar na internet, procurar nas próprias lojas também. Como que ele pode, né? Encontrar essas vagas que vão abrir também. Acredito que as redes sociais, atualmente, né? É o principal meio para se achar novas vagas nesse fim de ano, né? Então, LinkedIn é sempre uma ótima opção. É site de emprego, redes sociais, Instagram e, principalmente, né? Nossa consultoria. Nossa consultoria também está sempre buscando por isso para ajudar a captar novos candidatos. Perfeito. E para a gente poder finalizar, todo mundo procura também essas vagas temporárias pensando em tornar definitivo, né? E existe essa possibilidade da pessoa entrar para poder fazer um trabalho ali pontual e depois virar uma mão de obra qualificada para essa empresa também? Sim, sim. Aqui mesmo nós temos muita oportunidade de inicialmente temporário, mas se a pessoa se destacar, né? Se mostrar proativa, sempre tem oportunidade de efetivação. Eu acho que é o que mais interessa esse público, né? Esses candidatos. Então, sempre tem novas possibilidades e oportunidades que vêm chegando, né? Esse ano de ano e o resto do ano também. Perfeito. Muito obrigado, Marcela, pela entrevista. Então, é isso, Francine, pessoal de casa, arruma o currículo, dá aquela repaginada, fiquem atentos nas vagas porque oportunidades com certeza vão surgir. É isso aí, Paulo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Como será que ficam as temperaturas na cidade hoje e amanhã, hein? Vamos dar uma olhada na previsão do tempo. Na tarde desta quinta-feira, o tempo segue quente. No final da tarde, há probabilidade de chuva, então não esqueça o guarda-chuva ao sair de casa. A máxima prevista é de 29 e a mínima será de 21. Já para amanhã, sexta-feira, o calor continua durante todo o dia e a possibilidade de garoa na parte da tarde e durante a noite. A máxima esperada é de 30 e a mínima será de 22. Nosso assunto agora é eleição. O segundo turno acontece no domingo e quem não votou no primeiro turno pode participar da votação agora, tá? Vamos chamar a Ana Vitória Caxias para essa conversa? Ela está com um advogado que vai explicar as regras que devem ser seguidas no dia do pleito. Oi, Ana. Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. Com o segundo turno das eleições chegando, algumas dúvidas surgem. Para isso, a gente veio conversar com o advogado eleitoral Fábio Santos para tirar algumas dúvidas. Fábio, boa tarde. Conta para a gente por que algumas cidades têm segundo turno? Porque nas cidades que têm população menor do que 200 mil habitantes, a votação é decidida já no primeiro turno. E nas cidades que têm mais de 200 mil habitantes, como São José dos Campos, por exemplo, os candidatos precisam obter a maioria absoluta dos votos. quando isso não acontece, então tem segundo turno para decidir entre os mais bem votados. E a dúvida de todos. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno? Sim, ele pode votar. Um turno é diferente do outro, mesmo que ele esteja devendo, não tenha justificado ainda, ele tem que votar no segundo turno e se ele não puder votar, ele também justifica o segundo turno, porque não votou. E explica para a gente sobre votos brancos e nulos. Qual que é a diferença entre eles? De toda forma, tanto o voto branco quanto o voto nulo, ele não vai para nenhum candidato. Ele, na verdade, serve para um controle lá do TSE, tá bom? Em tese, os votos brancos mostrariam, demonstrariam um quantitativo da situação de conformidade e satisfação com o poder político. E o voto nulo, uma demonstração de insatisfação. Mas para o eleitor não faz diferença porque eles não são contados para qualquer candidato. Diferente, por exemplo, do voto na legenda, que vai para o candidato que o partido escolher. Certo. E falando do domingo de votação, o que pode e o que não pode levar na hora da eleição? Começando pelo que não pode levar para o eleitor individual, primeiramente, é qualquer material que caracterize boca de urna. Um bom exemplo é a bandeira do candidato. O eleitor pode ir com boné, pode ir com camisa do candidato, ele pode conversar na fila de votação, qualquer demonstração individual é permitida. O que não pode caracterizar boca de urno. Entrar na sessão de votação, por exemplo, com bolo de panfletos do candidato, isso caracteriza boca de urna. Quanto ao que pode levar e até o que deve levar, ele deve levar uma identidade com foto ou o e-título. ele pode levar celular, mas vai ficar na bancada com o mesário. Não pode levar o celular para o local de votação, porque muita gente que compra voto exige a comprovação com a foto do voto. Então, não pode entrar na urna com o celular. Pode levar a colinha do candidato, um folhetinho, pode levar até o panfleto do candidato para a zona eleitoral, mas um panfleto só para auxiliar na votação. Certo. E não consegui comparecer, estou viajando, como justificar essa ausência? Ele pode justificar pelo próprio aplicativo do TSE, o e-título, ou ele pode ir em qualquer sessão eleitoral e preencher fisicamente o folhetinho lá que serve como justificativa. É isso, muito obrigada. Então, vamos ficar atentos às dicas para poder, no dia das eleições, votar certinho. Eu volto com você no estúdio. Isso aí, Ana. Muito obrigada, viu, pelas informações. E toda quinta-feira é dia do quadro Agora é Lei. A gente te apresenta duas novas regras que entraram em vigor na cidade. Agora é Lei. São José dos Campos terá um programa esportivo e recreativo durante os meses de férias escolares para acolher alunos e pessoas com deficiência. O Tô de Férias, PCD, vai contar com atividades lúdicas e brincadeiras que serão oferecidas de forma gratuita em centros poliesportivos, parques, praças, piscinas públicas e outros espaços da cidade. Ainda estão previstos passeios em museus e oficinas culturais. O programa será dividido em turmas, sendo algumas específicas para PCDs e outras para pessoas com o transtorno do espectro autista. Agora é Lei. Já está em vigor a lei que autoriza a instalação de equipamentos adaptados para pessoas com obesidade móbida em hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos de saúde públicos e privados do município. A proposta da lei é garantir conforto e segurança no atendimento a essa parcela da população que muitas vezes tem dificuldade para conseguir macas ou cadeiras de rodas adequadas por falta desses equipamentos em uma unidade de saúde. Com isso, a lei determina a necessidade destes locais oferecerem essa forma de inclusão e acessibilidade. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! Quinta-feira chegou, minha gente! Hora de se programar para o fim de semana, né? E claro que tem dicas na Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, o Sesc recebe o trio Código Ternário no show Partindo do Choro. Conhecidos pelos projetos que conectam o choro e o Jazz Instrumental, o grupo traz nessa apresentação composições autorais que carregam uma energia poética e que cativa o público. O show começa às sete e meia da noite e a entrada é gratuita. Música E este final de semana o circo abre a cadabra se despede de São José dos Campos. Após três meses aqui na cidade, Frederico Reder ao lado de Dedé Santana e do ginasta Diego Hipólito se juntam com um elenco de mais de 150 artistas e prometem uma apresentação inesquecível. Na sexta-feira, a sessão é às sete e meia da noite. Já no sábado e no domingo, o espetáculo tem dois horários, às três da tarde e às seis e meia da noite. Os ingressos estão à disposição na bilheteria do circo ou no site uhu.com. No sábado, a banda Lagoon se apresenta no palco externo do SESI. O grupo formado em 2014 por cinco mineiros conquistou um grande espaço na música pop brasileira durante os últimos anos. Donos de sucessos como Deixa, Oi e Detesto Despedidas, a turnê Lagoon ao vivo chega em São José e promete encantar o público com grandes hits. A apresentação começa às oito horas da noite e a entrada é gratuita. Sábado também é dia de muito pagode na Honey Club. O cantor Rodriguinho se apresenta na casa às dez horas da noite. Dono de sucessos como Tô Te Filmando, Só Agradecer e Fatalmente, Rodriguinho traz em seu repertório composições do seu último álbum Mundo Paralelo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressos10.com.br E domingo, a diversão é garantida para a criançada. A peça Rapunzel estreia no Teatro Colinas. O espetáculo conta a clássica história da menina de cabelos longos que vive presa em uma torre até conhecer seu amado e fugir em busca da sua liberdade. A apresentação começa às quatro horas da tarde e os ingressos podem ser adquiridos no próprio site do Teatro. O boletim legislativo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Todo o nosso conteúdo está disponível no YouTube TV Câmara SJC. Amanhã o nosso encontro é no Semana Legislativa. Eu te espero. Até lá! E aí o